Olha, o sistema PIX, que chegou garantindo segurança sem custo, já teve três vazamentos de dados de usuários. Você é uma dessas vítimas? Em todos os casos, as pessoas ficaram expostas, muita gente acabou vulnerável aos golpes. Agora, o que fazer para evitar as dores de cabeça? A quem recorrer? O repórter Vinícius Costa foi atrás dessas respostas. Ao ajustar o código de barras na tela, a solução é imediata para pagamentos e transferências. Mas entre o celular do cliente e o controle bancário, falhas no sistema podem acontecer. E entre as mais frequentes estão os vazamentos de dados. O Banco Central anunciou o terceiro caso desse tipo envolvendo o uso do PIX. No mais recente, identificado no mês de janeiro, as informações de mais de 2.100 contas foram expostas. Poucos meses antes, outros dois registros do tipo envolveram mais de 560 mil chaves PIX, vazadas por um banco e por uma instituição de pagamentos por meio digital. Nós estamos vendo um histórico muito ruim nesses últimos 18 meses. Uma pesquisa apontou que só no Brasil, entre novembro de 2020 e outubro de 2021, o número de registros vazados ultrapassou 815 milhões em mais de 1.800 incidentes de violação de dados que foram divulgados publicamente. Na maioria dos casos, os vazamentos são atribuídos a vulnerabilidades nos sistemas das instituições financeiras. O que indica falta de segurança contra ataques cibernéticos. Mas, na prática, isso pode não representar riscos para a conta bancária ou para os valores depositados. Só que aí, abre-se uma janela para outros tipos de problemas da ordem econômica. São os prejuízos causados por fraudes e golpes, como explica o perito em crimes digitais. O Tiago viu as dívidas se acumularem e as cobranças cada vez mais frequentes chegarem. Só que tudo por serviços e produtos que sequer ele conhecia. Difícil é lidar com a empresa que fez isso. Porque, muitas vezes, eles te tratam com muita resistência de que tu está falando a verdade. Em nome do Tiago, foram realizados empréstimos pessoais e financiamentos de dois veículos. Foi preciso recorrer à justiça para resolver as pendências financeiras. Eu não ia pagar de qualquer maneira, mas a primeira coisa, assim, é aquele susto de tu ter que gastar aquele dinheiro que tu não planejou de maneira alguma gastar, né? A responsabilidade, em caso de vazamento de dados, é da instituição que possui as informações. Mas ações rápidas por parte do cliente, que se torna vítima, contribuem para evitar o sucesso dos golpes. A primeira medida que eu faria é já fazer um cadastramento em monitoramento de nome e CPF. Existem serviços já prestando contas sobre isso. Existem pagos e existem gratuitos, como, por exemplo, o serviço do próprio Serasa, em cima disso. Esse já é o primeiro momento, porque se estiverem já usando o seu CPF, o seu nome para novos, crediários ou outros tipos de golpes, vai surgir nesse monitoramento e você vai ser avisado. E é o momento que você entra em contato com a instituição que estão sendo usados os seus dados e avisar, olha, não fui eu que fiz isso, isso é um golpe.